Sim Como o pôr do sol Ninguém vai fazer Que possa adorar Sim Se não for pra sempre Vai ficar pra sempre Que a gente lembrar Sim Flores na janela Alguém vai passar Se olhar pra ela Mas vai se lembrar Sim Do cheiro da flor Que ficou no vento Que não tá mais lá Sim Se não for pra sempre Vai ficar pra sempre Tanto Que a gente lembrar Sim Do cheiro Se não for pra sempre Não for pra sempre Se não for pra sempre E aí